Sou aluno Adriano da Silva Velhino, estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso de Licenciatura em Educação Física. Estamos aqui hoje com a gente de saúde, Sandra, e gostaria de fazer algumas perguntas a ela referente ao programa de saúde na família. Bom dia, Sandra. Bom dia. Sandra, quanto tempo você atua no programa de saúde da família? É, no programa de saúde da família, eu tenho uns 15 anos, mas eu já tenho quase 20 anos, que é do Pax, que é o programa de agente de saúde, né? E aí, quando lançou o programa de saúde da família, que veio bem depois do Pax, aí eu tenho mais ou menos uns 15 anos. Muito bem. Sandra, farei algumas perguntas para você relacionadas ao programa. Por favor. Gostaria que você pudesse responder, se está bem claro, para ficar claro para os espectadores também. Sim, sim. Sandra, quantos servidores trabalham nesse curso de saúde que você atua hoje? Nós temos, eu vou citar cada um e a função de cada, né? Nós temos cinco agentes de saúde, nós temos uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma dentista, um auxiliar da dentista, né? Que é a técnica de saúde bucal. Nós temos duas áreas administrativas, dois vigilantes e a menina do serviço gerado. Muito bem. Quantos serviços são oferecidos nessa unidade de curso de saúde aqui em São Brás? Na unidade de saúde, no centro de São Brás, é oferecido consultas médicas, consultas de enfermagem, que é o pré-natal e a puericultura, é feita pela enfermeira na unidade de saúde. A puericultura é atendimento de criança de zero a dois anos, né? E ela atende também criança até quatro anos e onze meses, menor de cinco. Prevenção, é ofertado prevenção, que é a citologia. É ofertado dentista, né? Serviço de odontologia. Vacinação. Vacinação. Nós temos grupos também de, para diabetes, hipertensos, nós temos um grupo de bem-estar, que é para pacientes que estão, pacientes que usam medicamento controlado. É um grupo de convivência, né? E nós temos também, deixa eu ver quais os serviços mais, a gente tem mais coisas. Sem a farmácia, medicação, nós temos prevenção, consulta médica, vacina. Nós tínhamos exames laboratoriais, só que agora está encaminhando para fora. São os serviços que a gente oferece, depois se eu lembro mais algo, eu falo. Muito bem. Qual a população que vocês atendem nesse posto de São Brás? A gente atende toda a população, a gente chama de abstrinta, dentro dessa área do Sítio São Brás. O Programa de Saúde da Família, na verdade, ele foi feito com o objetivo de atender a pessoa, cada comunidade ter a comunidade de saúde da família. O objetivo é ser atendido todo mundo daquela comunidade. Então, todo morador daqui do Sítio São Brás irá atender pela nossa unidade de saúde. O perfil dessas pessoas que vocês atendem, são pessoas de baixa renda, geralmente? O perfil da unidade básica de saúde para atender é para a população geral. Todo mundo que chega na unidade, ele é atendido. Inclusive, nós temos um acolhimento todos os dias pela manhã. Todo mundo que chega na unidade, ele é acolhido, ouvido por qualquer profissional, a gente faz uma escala. E aí a pessoa diz o que é que está precisando e a gente vai direcionando para cada profissional, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aí, assim, qualquer pessoa pode ser atendida pelo programa, basta procurar a unidade de saúde, independente de renda, enfim. As pessoas que têm plano de saúde, geralmente procuram o plano, né? Mas aí a gente tem que ir no geral. Sandra, vivemos hoje um conceito ampliado sobre saúde. Com relação à promoção da saúde na família, quais as ações referentes à promoção da saúde desenvolvida nesta unidade do Sítio Sombrax? O próprio programa de saúde da família, ele já é uma promoção e prevenção à saúde, né? É uma porta de entrada para o usuário prevenir e promover saúde, né? E aí a gente tem alguns programas, alguns projetos, alguns atendimentos, digamos assim, para essa promoção. A gente tem grupos de hipertensão e diabetes, onde a gente faz palestras, orientando alimentação saudável, orientando atividades físicas. E, então, nesses grupos a gente já vai fazendo, promovendo a saúde, né? Orientando o pessoal a prevenir. A gente tem também alguns, esse grupo que a gente está lançando nas quarta-feiras de atividade física com o residente. E aí os residentes também, a fere pressão, antes da atividade física, né? Tem a nutricionista. Também a gente está promovendo saúde, fazendo essa ação. E a gente também tem, assim, no dia a dia, a gente na sala de espera, para as pessoas que estão aguardando a consulta, a gente sempre faz uma fala lá na frente. Cada dia a gente traz um tema falando em prevenir a saúde mesmo, entendeu? Cada tema voltado à prevenção e promoção à saúde. Mas o próprio programa Saúde da Família, ele já é para prevenir e promover saúde. Muito bem. Com relação à promoção da saúde, esse conceito de promoção da saúde, qual o papel do educador físico, nesse processo, do professor de educação física? É muito importante, né? Infelizmente, hoje nós não temos ainda dentro da unidade básica de saúde, né? Dentro dos funcionários, o profissional de educação física. Mas a gente vê de extrema necessidade. Porque o profissional de educação física, ele é quem vai fazer as atividades relacionadas a atividades físicas e vai, assim, orientar o pessoal. E aí a gente tem necessidade, porque tem os pacientes que têm dificuldade de locomoção, tem os pacientes que a gente escutou muito nesse período que a gente ficou com esse professor voluntário, pessoas que estavam travadas mesmo. Então, depois que começaram as atividades, começaram a melhorar, né? Até a qualidade de vida mesmo das pessoas, quando começam a se exercitar. Então, assim, eles têm uma muita importância para mim e para os profissionais verem isso também. Eles têm essa visão e para contar. Cobra muito o papel do educador físico dentro da unidade de saúde. Porque aí é para vir juntar a equipe, né? E a gente trabalhar em conjunto. Com relação à falta desse profissional de educação física aqui no posto, a população tem alguma queixa direcionada a isso? A essa falta? Eles questionam muito, né? Porque não tem. Porque a gente, até a gente, às vezes, quer fazer alguma atividade física com isso. Só que a gente não tem essa formação, essa experiência. A gente não pode chegar lá e fazer qualquer tipo de atividade. E aí, a gente sente falta. E a população cobra. Inclusive, depois que veio esse professor, que foi embora e não voltou mais nenhum educador físico, eles cobram muito, sentem muita falta do profissional. E assim, eu lembro que quando a gente tinha essas atividades, não cabia de tanta gente. Nossa aula era de 6 às 7, que era antes do atendimento. E aí, era muita gente que procurava as atividades físicas. Então, você vê a importância e a necessidade que a comunidade tem de ter esse profissional. Muito bem. Muito bem. Bom, tivemos hoje com entrevistada a agente de saúde, Sandra, daqui do Sítio Sombraes. Gostaria de agradecer muito as perguntas. E quem sabe, até uma próxima entrevista. Muito obrigado. Sejam bem-vindos quando quiserem. Obrigada.